E amanhã é dia do renascimento de Jesus, então portanto um final de semana cristão para o Gabriel e para os religiosos. Vem Perotti, entrou na área, bateu para o gol! Perotti! Gol! Da Chapecoense! Perotti dominou livre, livre, livre. E aí não tem perdão, reveja o lançamento do goleiro Kehler. A bola vai, a defesa do Jack está adiantada, o Ratinho dava condições, Perotti dominou, tirou a marcação e bateu no canto, é gol da Chape. O atendimento apropriado. Vem a Chapecoense, tentava a fita, pênalti! Reveu o lance aqui. Acho que o Chávez... É, o pé direito, a perna direita do Chá, de fato, de fato. Ó, é, ele não acerta a bola, né? O Planeta curtindo o perote, autorizado, partiu lentamente para a bola, bateu! Gol! Da Chape! Ele segue na Elite agora com a Chapecoense. O erro ali é o meio atacante. Olha a Chape chegando, chute para o gol! Golaço! Gol! Lima! Da Chapecoense! No primeiro toque dele na bola. Você vai rever, ele estava esperto, roubou, ajeitou, bateu de canhota. Goleirão, Volpi voou, não achou nada. Lima é o terceiro da Chape no Clássico, zero para o Jack. Três para a Chapecoense, Bernardo Ramos. Entrou e fez o gol, agora não é implicância não, mas foi diante de quem? Do Charles, né? Que vem para o ataque. Natan Cachorrão fez o passe, Xavier bateu! Gol! Do Marcílio! Guilherme Xavier marca para o Marinheiro! Ele arriscou de fora da área, a bola pingou e ganhou velocidade. Passe do Natan Cachorrão. Guilherme Xavier bateu, a bola pinga, ganha velocidade. Engana totalmente o goleirão Gustavo. Guilherme Xavier abre o placar em Itajaí. Um para o Marcílio! Zero para a equipe do Criciúma Guilherme Xavier! Bola ajeitada de peito ali para o Franklin, ele fica com ela. Romara de bala, vem o Criciúma em velocidade. João Carlos em matilária, bateu! Gol! Do Criciúma! João Carlos! Ele se mandou, foi embora. Olha onde ele pegou a bola, para trás da linha do meio campo. Foi levando, levando, invadiu a área. Soltou o chute cruzado para empatar o jogo. João Carlos! É gol do Tigre, é gol do Criciúma! Um para o Marcílio Dias. Um para o Criciúma. Tudo igual no placar em Itajaí. João Carlos! Para o Daniel. E olha o Havaí, ó. Conduzindo a bola pelo lado direito. Cruzamento dentro da área. Daniel dominou, recuou para o chute! Gol! Gol do Havaí! É de Rafael Pereira! 33 a camisa dele! Jogada toda construída pelo lado direito. Cruzamento. O Gabriel só escorou para dentro da área. O Rafa mandou para o gol. E o goleiro Martin Becker. Acabou falhando no lance. Mas o que importa é que é gol do Havaí! Vai para o ataque! O camisa 19! Marco Serrato coloca lá dentro! Marco Serrato! O que importa é gol do Havaí! 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 Tchau, tchau. Tchau.